Eu já não quero mais aventuras Por isso eu ando à procura De um amor para sempre Uma mulher que comigo viva Um romance à moda antiga E que não me deixe Mas cada vez que encontro estou perto As coisas não quedam certo E há sempre um fim Talvez por causa da minha fama Não me dão mais do que a cama E tinha sido sempre assim Quando lhes digo aquilo que eu quero Eles vão em casa sério Elas vão Quando lhes digo que estou a mudar Quero amar e ser amado Elas vão Mesmo jurando que eu sou sincero Quando vão em casa sério Elas vão embora Estou a pagar pelo meu passado Hoje quero mais que um caso Talvez por causa da minha fama Não me dão mais do que a cama E tem sido sempre assim Agora quero mais hoje Quando lhes digo aquilo que eu quero Eles falam em casa sério Elas vão Quero ouvir Quando lhes digo que estou a mudar Quero amar e ser amado Elas vão Mesmo jurando que eu sou sincero Quando falo em casa sério Elas vão Embora Estou a pagar pelo meu passado Hoje quero mais que um caso Elas vão Embora Há coisas da vida que nós pagamos Esta é uma delas Só quero ver as palmas Valência Estou a agente Só E agora só as palmas Vão ouvir em baixo Um, dois, três Quando lhes digo aquilo que eu quero E de história e caso sério Elas vão Quando lhes digo que eu estou a mudar Quero amar e ser amado Elas vão Mesmo jurando que eu sou sincero Quando falo em casa sério Elas vão Embora Estou a pagar pelo meu passado Hoje quero mais que um caso Elas vão Embora Yeah!